Farmácia Saúde Dela-se de 200ml, várias fragrâncias de 26,97 por 23,50 Repelente Repelex Spray, 100ml por 11,89 Suplevit Mulher, com 60 cápsulas de 66,65 por 59,99 Faça seus pedidos pelo telefone 3422-1918 Ou pelo WhatsApp 999-05-8485 Farmácia Saúde Começa agora, Bom Dia Cidade Um jornal do jeito que você quer Notícias local, regional, nacional e internacional Bom Dia Cidade Jornalismo de conteúdo Seis horas, cinquenta e nove minutos, faltando um minuto pra sete da manhã Bom Dia, no ar o Bom Dia Cidade, edição desta segunda-feira Hoje, dia três de maio de dois mil e vinte e um Manhã de céu aberto, Apucarana Temômetros marcando neste momento, quatorze graus na área central Da Cidade Alta, bairro vinte e oito de janeiro Muito prazer, eu sou Cadu Freitas, ao lado de Alessandra Gonçalves e Anderson Santos Estamos chegando pra te trazer as primeiras informações desta manhã de segunda-feira Bom Dia, Alessandra Gonçalves Bom Dia, Cadu Freitas Bom Dia, Anderson Santos Todos os ouvintes da noventa e oito Segundou, boa semana pra todo mundo Bom início de mês de maio pra todos também E simbora, né gente? Seis horas, cinquenta e nove minutos Anderson Santos, bom dia Bom dia, Cadu Freitas Bom dia, Alessandra Gonçalves Você que nos acompanha pelo rádio e pelo Facebook Excelente segunda-feira, excelente semana Sete horas pontualmente Vamos aos destaques do programa de hoje Comece o dia bem informado Bom Dia Cidade Sete horas, começa hoje a novena Nossa Senhora de Fátima no núcleo João Paulo I Já já o padre Laércio faz o convite Fala com a gente Dados do Cagede apontam que a Pucarana lidera oferta de empregos no Paraná A Pucarana registrou mais trinta e quatro casos de covid-dezenove no dia de ontem Sete horas pontualmente Alessandra Gonçalves e os seus destaques Bom, daqui a pouquinho tem a nossa previsão do tempo pra essa semana Vamos ver se tem alguma chuvinha prevista aí pra gente, né Vamos atualizar os números da covid-dezenove pela cidade de Arapongas Também vamos falar dessa estiagem, né Que atrasou aí o plantio do milho E tá até reduzindo a estimativa de safra de grãos no Paraná Aí pra este ano de dois mil e vinte e um E também vandalismo mais uma vez E roubo prejudicam o abastecimento de água aqui em Apucarana Sete horas, um minuto, Anderson, e os seus destaques? Daqui a pouquinho a gente fala pra você que sintoniza noventa e oito Já já a gente vai falar a respeito de mais vacinas que estão chegando no Paraná O Paraná recebe hoje quatrocentos e vinte e quatro mil doses contra de vacinas aí contra a covid-dezenove A gente vai atualizar pra você daqui a pouquinho Tivemos na sexta-feira um acidente aqui no Contorno Sul Um caminhão carregado com óleo diesel Acabou tombando e acabou indo esse óleo pro Rio ali, né Empresa notificada por diesel derramado aqui em Apucarana A gente vai falar sobre isso No final de semana também tivemos manifestação pro Bolsonaro em Apucarana A gente também vai destacar isso no nosso Bom Dia Cidade E claro, vamos falar do esporte, ontem tivemos clássico Vamos falar também de outros jogos que movimentaram esse final de semana em todo o nosso país É, eu achei estranho a Alessandra não dar o destaque do esporte hoje Hoje ela não quis falar sobre isso Eu não entendi isso também, hoje ela não quis falar aí sobre É que foram tantas emoções, né Um empate bem no finalzinho, então deixa pra lá Pois é Mas a gente não perdeu Pois é Isso é o que conta O Santos também tá invicto nos últimos dias, não perdeu nesse fim de semana Então tá bom, isso é bom demais E o Corinthians não perdeu na Libertadores É, tem isso também Vamos lá Sete horas, dois minutos Você é nosso convidado a participar e interagir conosco Fique à vontade, nove nove um zero oito trinta e três quinze É o nosso WhatsApp Na nossa transmissão no Facebook Você pode compartilhar a transmissão Também interagir lá na nossa timeline Fique à vontade Sete horas, dois minutos Bom Dia Cidade Tá só começando Bom Dia Cidade Ah, tia Maria sempre sabe de tudo Ela tá me falando aqui que tem comprado nas lojas M&M sem precisar sair de casa Diz que baixou o aplicativo da lojas M&M e comprou por lá Semana passada ela decidiu usar o site lojasmm.com Agora tá dizendo que vai comprar pelo WhatsApp e ainda pagar no carnê Eu preciso aproveitar pra escolher e comprar uma TV nova nas lojas M&M Lojas M&M Você e a sua saúde são fundamentais Acorda menina, sorria meu povo, vamos lá Eu Ana Maria Braga estou aqui pra trazer um recado da nossa família Oralcinha Olá, eu sou a doutora Nayara da Oralcinha Bucarana E hoje eu tô aqui pra esclarecer uma dúvida Se existe rejeição ao implante dentário E a resposta é não Ele é feito de titânio, um material que é aceito pelo nosso organismo Então, com uma avaliação criteriosa, alguns exames de imagem Pode ter certeza que o seu implante não terá rejeição em hipótese nenhuma Um grande abraço Na Oralcinha, eu, Ana Maria, confio e indico Tem aí o grande sucesso das paradas Sete horas, quatro minutos, bom dia, cê tá construindo, tá reformando Quer dar um presente diferente pra uma pessoa especial? Nisse Mosaicos Fala com a Nisse, nove, noventa e nove, onze, setenta e cinquenta e um Faça orçamento sem compromisso De repente cê quer personalizar o número da sua empresa A fachada da sua empresa com o mosaico aí, a logo da sua empresa Fala com a Nisse, nove, noventa e nove, onze, setenta e cinquenta e um Vai nas redes sociais e confira Nisse Mosaicos Apucarana Bom dia, cidade! Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos E é muito fácil participar Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas Você também pode fazer sua inscrição nos tóteis das lojas do Condor Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais Você sabia que a farmácia saúde agora tem conveniência? É isso mesmo! Agora você pode encontrar em nossas lojas Uma grande variedade em produtos como doces, chips, refrigerantes, energéticos e muito mais E o melhor, tudo com aquele precinho bem bacana A farmácia saúde conveniência você encontra nas lojas Saúde vinte e quatro horas Saúde da Head Center e saúde da Avenida Curitiba Farmácia saúde Sempre inovando para melhor atender você Bom dia cidade e a previsão do tempo Sete horas seis minutos sete e seis Vamos saber como fica o tempo pra esse início de semana Pra nossa cidade, pra nossa região Alessandra Gonçalves Vamos lá Cadu, seguinte Nesta segunda-feira a tendência é de predomínio da condição de tempo instável Devido aí a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica Assim o tempo mais seco inibe a formação de nuvens com potencial para causar chuvas Espera-se um maior predomínio de sol ao longo do dia na maior parte do estado E as temperaturas elevadas em todos os setores Bom, vamos ver aqui como é que fica a Pucarã na nossa região Céu aberto, sem nenhuma possibilidade de chuva Céu claro pro dia de hoje A nossa máxima é de vinte e oito graus E a nossa mínima pra hoje é de quinze graus Pra amanhã também a gente Céu claro Olha, na realidade não tem nenhuma possibilidade de chuva Só mais ou menos ali que tem uma possibilidade pro dia quinze de maio Tá bom? Que aparece uma chuva pra gente Pra essa semana a gente vai ter sol Com máximas aí de hoje vinte e oito Amanhã vinte e nove Na quarta-feira já sobe pra trinta graus a nossa temperatura Depois cai um pouquinho Muito pouco No final de semana a gente tem aí previsões também de mais de trinta graus Vai dar uma boa esquentada até o final da semana Então é assim Então vamos continuar aí economizando água Se cuidando Principalmente na parte da tarde Onde a umidade relativa do ar fica muito baixa Fica ali perto dos cinquenta De cinquenta a quarenta por cento Então a gente precisa se hidratar bastante Se cuidar Cuidar da nossa saúde Porque esse tempo aí fica muito propício Pra gente pegar um resfriado Pra gente ficar com problemas respiratórios Então se cuidem Tá bom? Que a gente não tem nenhuma previsão de chuva Muito bem Economia de água é fundamental Haja vista também que a gente tá com problema Mais uma vez vandalismo Prejudicando aí abastecimento E teve questão também aí de Óleo né Anderson Que foi pra um rio aí Devido a um acidente Isso mesmo Anderson? Isso aí Vamos trazer essa informação agora então Pra você que tá acompanhando o nosso Bom Dia da Cidade Tá chegando agora Tudo de bom Olha após aproximadamente trinta mil litros de óleo Terem sido escorridos aí para o leito do córrego Biguaçu No contorno sul aqui de Apucarana No acidente de sexta-feira Que a gente noticiou pra você Aqui na programação da noventa e oito A empresa responsável pelo transporte Foi notificada pelas autoridades ambientais Do município e também do estado A informação foi confirmada no final de semana Pelo secretário municipal do meio ambiente O Gentil Pereira Ele disse o seguinte Olha o IAT O Instituto Água e Terra Já deixou todas as recomendações Do que deve ser feito Para minimizar os danos ambientais Causados na água Até a parte de terra Entre o asfalto e a água Precisa Será preciso remover Com trator Todo o volume aí Infiltrado Bom ele Ressalta o Gentil Ressalta a entrevista Que ele deu aqui pra imprensa Que os exíduos escorridos Devido ao tombamento do tanque Devem ser removidos Em caminhão Preparado para descarte Autorizado Pelas substâncias químicas presentes A expectativa da secretaria Do meio ambiente de Apucarana É que até a próxima quarta-feira Seja tudo resolvido Ao menos a parte ambiental Depois do acidente Ele ainda continua a entrevista Mas o dano é visível Pelo descarte Com o derramamento Que fez descer o combustível Rio abaixo Ainda sobre o acidente O motorista da carreta Que capotou no meio Da pista Se recupera bem Segundo informações Da secretaria do meio ambiente De Apucarana Que mantém contato Com a sede da empresa Em Marialva O resgate do homem De quarenta anos Teve mais de duas horas De atuação do SAMU Com médica E enfermeiros no local Além de Socorristas De resgate Com o SEAT Do corpo de bombeiros Que também trabalharam Com uma viatura De combate A incêndio Pelo risco de combustão Do óleo diesel derramado O tráfico pela PR-376 No sentido noroeste A Curitiba Precisou ser desviado Por dentro de Apucarana Por várias horas Até a remoção Do caminhão E secagem da via Ainda segundo o secretário Do meio ambiente De Apucarana O combustível Esse caminhão Com combustível Seguia aí pelo contorno Sul de Apucarana E abasteceria Poços da bandeira Ipiranga Lá na cidade De Maringá A empresa vai Receber essa multa Ica do Freitas Acabou tendo Esse tombamento Do caminho Na sexta-feira Óleo Escorreu pela pista E foi até o Iguaçu E ainda se falando De cuidar Economizar água Né Alessandra A gente teve ação De vândalos Mais uma vez Prejudicando grande parte Da cidade Também a Aricanduva Isso mesmo Vandalismo e roubo Foram registrados Entre o sábado E o domingo Em um poço De Apucarana E vão prejudicar O abastecimento De água Ao longo da semana Informou aí A Sanepar Moradores da região Do complexo ecológico Parque da Raposa No norte da cidade E do distrito De Aricanduva Percente Arapongas Pode ter falta De água Ou queda Na pressão Da rede Conforme a Sanepar Ainda não há previsão Para que o abastecimento Seja normalizado Visto que o vandalismo No poço 21 Foi de grande porte Equipes trabalham Para a retomada Do fornecimento Segundo a companhia Foram realizadas Manobras na distribuição De água Para auxiliar No abastecimento Da região afetada E a Sanepar Também informou Que vai disponibilizar Caminhão-pipa Para atender escolas E unidades de saúde Nessas regiões E agora de manhã A gente tentou Contato mais uma vez Com o pessoal Da Sanepar Para ver se foi consertado Como é que fica Essa semana Para esse pessoal Que precisa desse poço 21 O abastecimento Como é que fica Você já teve informações Ainda não Já pedi a resposta Aqui da Sanepar A gente está na aguada Chegando a resposta Da Sanepar Como está o procedimento A gente traz para você O vinte e noventa e oito A gente espera Que até o final do jornal A gente consiga Essa resposta aqui Da Sanepar Então principalmente Você da região norte Da cidade Vamos fazer economia De água Por conta dessa ação De vandalismo Bandidos Questão de roubo Mais uma vez Prejudicando a população De bem Até quando a gente Vai falar disso aqui Estão furtando Você ganha o número Da sorte E depositando A poupança programada Você ganha números Da sorte Treze minutos Vamos até Curitiba Trazendo informações Para a gente Da rede AERP de notícias Anderson Luiz Bom dia Anderson Olá Bom dia Grande abraço Para você Para os ouvintes Ligados conosco Vamos juntos Com as informações Da rede AERP de notícias Dessa segunda-feira Dia três de maio Devido Devido a suas especificidades técnicas E exigências de armazenamento Que demandam temperatura muito baixa As vacinas da Pfizer Vão ficar em Curitiba Seguindo orientação do Ministério da Saúde E as vacinas da AstraZeneca Fiocruz Serão destinadas para dar início A imunização das pessoas com comorbidade Gestantes Puérperas E pessoas com deficiência permanente Grupos preferenciais dentro dos planos nacional E estadual de vacinação Já as doses de Coronavac e Butantan Tem como foco profissionais da saúde Profissionais da segurança pública e salvamento De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde O Paraná já distribuiu mais de 3 milhões de doses de imunizantes E aplicou cerca de 2 milhões e 700 mil doses da vacina contra a Covid-19 Equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana AIFO Flagraram quase 50 pessoas na madrugada deste sábado Escondidas no porão de um bar no bairro do Batel em Curitiba Segundo a Prefeitura da capital O local foi fechado e multado em 20 mil reais Por desenvolver atividade de bar Que está restrita de acordo com o decreto municipal Também foram lavrados 41 autos de infração Para pessoas físicas Por participar de reunião que gera a aglomeração O valor foi de 5 mil reais para cada cliente A equipe teria chegado ao local e batido na porta A desconfiança surgiu porque o proprietário demorou a atender Quando os agentes entraram Viram só 3 pessoas no balcão Ao fazerem a vistoria Encontraram o porão de cerca de 25 metros quadrados Com quase 50 pessoas aglomeradas Sem máscaras e bebidas Desde 5 de janeiro até este final de semana Foram lavrados 833 autos de infração Em 2.335 fiscalizações realizadas Somados, os autos ultrapassam 8.900.000 reais em multas O Dia das Mães, celebrado no dia 9 de maio Promete ser importante para o comércio Segundo pesquisa da Fecomércio 80,2% dos paranaenses Pretendem comprar presentes A intenção de compra é de 18% maior Do que a taxa de 2020 Quando 68% dos consumidores Planejavam apresentar ou presentear as mães No Paraná, a estimativa é que a segunda data Mais importante do comércio Deve injetar 820 milhões de reais Na economia do Estado Segundo a Fecomércio A maior parte dos presentes 51,1% Deve ser de até 100 reais O ticket médio aumentou em relação ao ano passado Subindo de 105 para 116 reais O que pode ser explicado Que para compensar a distância Os filhos estão presenteando mais E com presentes melhores De Curitiba Anderson Luiz Com as informações da rede AERP de notícias Muito obrigado Anderson A tarde ele volta com Anderson Santos Dentro do Repórter 98 Edição das 14 horas E amanhã participa novamente com a gente Aqui dentro do Bom Dia Cidade Trazendo informações lá de Curitiba 717, Anderson Tomara que essa expectativa se torne realidade Que as pessoas comprem um presentinho Para a mãe e tal Presentei Até porque também vai ser um gás Para o comércio de todo o estado do Paraná Lembrando que o comércio de Apucarana Na sexta-feira vai atender Até as 10 da noite Tá bom? Então horário estendido No comércio de Apucarana Sexta-feira Próxima sexta-feira Até as 10 da noite Essa é a programação do horário Do comércio de Apucarana Para ajudar aí Nas vendas Para o Dia das Mães Que como o Anderson já disse Semana passada É o Natal do comércio No meio do ano Sim Não é isso mesmo Anderson? É a segunda data mais importante De vendas no ano E tomara que Tenha A venda seja muito maior Do que foi no ano passado Que no ano passado As coisas não foram tão boas assim não Pois é Tomara que dessa vez O comércio consiga ter um fôlego A mais aí Especialmente no Dia das Mães Sete horas e dezoito minutos Agora vamos pro Vale do Ivaí Bom dia cidade Notícias regionais Trazendo informações pra gente Do alto do Vale do Ivaí O Elton Jones Bom dia Bom dia Cadu E aos amigos que acompanham A programação da Rádio noventa e oito FM Bom dia cidade Manhã dessa segunda-feira Que começa de tempo aberto Aqui por Borrazópolis E municípios do Vale do Ivaí Bom dia também ao Anderson Alessandra E toda a equipe de jornalismo Que já estão aqui trabalhando Pra levar as informações A toda a nossa região Aqui pelo Vale do Ivaí Cadu Das ocorrências registradas Pela área policial Em Ivaiporã Fim de semana Teve um morador Que chamou a polícia Dizendo que furtaram O cavalo Que fica na Na área rural Ali na chácara dele Na região do bairro Três Ranchinhos Da cidade de Ivaiporã Caso agora tá sendo apurado Em Borrazópolis Ontem a polícia Cumpriu o mandato de prisão Na Avenida Brasil Segundo informações O indivíduo foi encaminhado Pra delegacia de polícia Mas o boletim Não informa o motivo Da origem da prisão Em São João do Ivaí Teve caso de embriaguez Ao volante E teve também Ocorrência de agressão No fim de semana Parabenizar o trabalho Da polícia militar De Ivaiporã Que no final de semana Também no dia Primeiro de maio Sábado Acabou apreendendo Um menor Que estaria com drogas E a informação É que a droga Seria jogada No solário Da cadeia Da cidade de Ivaiporã A polícia Iniciou um trabalho De investigação E conseguiu apreender A droga Uma moto Inclusive Que estava Com o acusado E encaminhou Ali pra delegacia Da cidade De Ivaiporã No final de semana Também teve um caminhão De cerveja Que foi tomado De assalto Em São João do Ivaí O motorista De um caminhão De bebidas Sendo um Ford Cargo Modelo 2429 Carregado com cerveja Contou que saiu Que saiu de Rolândia Pra fazer entregas Do município De Jardim Alegre Mas na saída De São João do Ivaí Próximo ao aterro Sanitário Dois veículos Um coça sedã E outro veículo prata Sem modelo definido Fecharam Obrigando o motorista A parar Os dois homens Desceram do carro Um em cada lado E acabaram Levando o caminhão Eles estavam Com armas de fogo Em punho Sendo uma pistola cromada E uma arma Com um carregador Grande e curvo O motorista Foi rendido Foi obrigado a dirigir Até uma fazenda No local Um dos meliantes Assumiu a direção E colocaram o motorista No coça Depois Seguiram até o distrito De Ubauna Onde abriram O baú do caminhão E levaram parte Da carga Antes de fugir Disseram que a vítima Deveria seguir Sem parar o caminhão Senão eles Eles iriam atirar Foi realizado O patrulhamento No intuito de localizar Os acusados Mas até agora Ninguém foi encontrado E a polícia Investiga agora Essa situação Só antes de encerrar Por faxinal No fim de semana Teve uma mulher Que foi detida Pela Rotam Acusada de tráfico De drogas Teve um jovem Que foi flagrado Pescando do lago Na cidade de Borrazópolis E foi conduzida Ao destacamento Da polícia militar Teve ocorrência Também de furto Registrado em São João do Ivaí É um breve resumo Das broncas Manhã de segunda Wellington Jones Pra noventa e oito FM Muito obrigado Wellington Jones Trazendo as informações Pra gente Do alto do Vale do Ivaí Agora vamos trazer As broncas aqui De Apucarana Bom dia Cidade Notícias Policiais Sete horas Vinte e dois minutos Sete e vinte e dois Ontem a gente teve Um caso de furto Sustentado Na Vila São Jorge Também aí Um caso de celionato Lá na Na BR três sete meia Rapaz aí Que trabalha no motel Acionou a polícia militar Por quê? Casal foi lá Passou a noite no motel Coisa e tal e tal Coisa e na hora De pagar Hã? Hã? Nada Deram no pinote Sem pagar o motel Que beleza hein Que fase Polícia militar Foi acionada Haja vista Que as câmeras De segurança do motel Flagraram a placa Do veículo E aí a pessoa Vai ser obrigada A comparecer Na delegacia Por ter ido Curtir final de semana No motel Mas não pagou Vai ter que se explicar Na delegacia agora O porquê disso É Eu hein Ai 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 Ameaça No centro No centro da cidade Mas que tinha comprado Mas que tinha comprado O celular mais barato E com o outro Que havia roubado E vendido Aí os dois foram parar Na delegacia Inclusive estava ali Com uma porção De craque Também tivemos Cumprimento de mandado Judicial Um homem de vinte e seis anos Acabou sendo encaminhado Até a delegacia Lá no Jardim Aeroporto Fulto simples No Catuaí três Lesão corporal Violência doméstica No Interlagos Lesão corporal Violência doméstica No Sumatra Injúria lá No Cerejeira E roubo No centro da cidade Na avenida Na vila Minas Gerais Um outro fato Que chamou a atenção Da polícia militar Nesse fim de semana Né? Aquele achado De cadáver Que Se confirmou Possexualmente Se é aquele senhor Que estava desaparecido Desde janeiro Na semana passada Inclusive a polícia A polícia civil Eles estiveram aqui Na região do bairro vinte e oito Em um Onde poderia estar Ali o corpo Né? Em uma fossa E Mas o corpo Desse senhor Foi encontrado No último sábado O senhor José Lauro de Paula O corpo dele foi encontrado Aqui em Apucarana Mais de cem dias Né? O corpo estava em uma Propriedade ali na região Da vila Apucaraninha A pessoa estava mexendo Na cerca Se deparou com o crânio Posteriormente Encontrou Os restos mortais E o que facilitou Também na identificação Foi que no bolso Da calça Estava os documentos Do seu José Como foi encaminhado Pro IML A família foi acionada E foi feita Após exame De DNA Então a confirmação Que o senhor José Lauro de Paula Que estava desaparecido Há mais de cem dias Seria aí Essa pessoa Que foi encontrada Morta no último Sábado Ali na região da vila Apucaraninha Nossos sentimentos É a família Do seu José Lauro Pelo menos acabou Aquela angústia Não saber onde Onde estava o seu José Todo mundo estava preocupado Querendo saber onde estaria O seu José Pelo menos a angústia Acabou Que a família Agora possa aí Pelo menos Ter um pouco mais De calma Um pouco mais De tranquilidade Sabendo Que realmente aconteceu Ele ao que tudo indica Sofreu um mau súbito E acabou perdendo a vida E o corpo foi encontrado Nossos sentimentos A toda a família Do senhor José Lauro de Paula Ele tinha setenta anos De idade Sete horas Vinte e seis minutos Bom dia cidade Um jornal Moderno E bem informado Sete horas Vinte e seis minutos Dados do Caged Apontam Que a Pucarana É a cidade do Paraná Que mais Abre vagas de emprego O prefeito Júnior da FEMAC Falou sobre o assunto Dado do Caged Que saiu agora Coloca Apucarana No mês de março Como o quinto município Que mais gerou Vagas de emprego São mais de quatrocentas Vagas geradas Em um mês No acumulado do ano Do primeiro trimestre São mais de mil e trezentas Novas vagas De emprego geradas Pessoas que foram Empregadas Então isso pra nós É uma satisfação Muito grande Eu quero agradecer A todo o setor produtivo De Apucarana Quem gera emprego É a indústria Quem gera emprego É o comércio Quem gera emprego É o serviço A agricultura São as empresas Que geram emprego Então muito obrigado Por todos Acreditarem em Apucarana Como nós acreditamos E fazer dela Essa grande cidade Cheia de oportunidades E eu quero Me dirigir A você agora Que está precisando De emprego Olha Vá na nossa agência Do trabalhador Todo dia Na agência Do trabalhador Nós temos lá Mais de Se você não puder Ir lá Entre em contato Com o nosso pessoal No telefone 3423 1376 Ligue lá O pessoal está pronto Para atender vocês Gente Olha Uma das coisas Mais importantes Para um homem Para uma mulher É ter o seu emprego De carteira assinada Isso é segurança É segurança Se você cair doente Você está seguro Se acontecer alguma coisa Com você Você está seguro Claro que todos Os auxílios São importantes Auxílio do governo Federal Do governo do estado Do governo Da prefeitura municipal Tudo que vier de ajuda É importante Mas o emprego O emprego de carteira assinada Ele é muito importante Entre em contato Com a nossa agência Do trabalhador Lá com o pessoal Do Neno Eles vão lhe atender Com profissionalismo Com respeito Com amor Para que você tenha A sua oportunidade De emprego Tá bom Grande abraço A todos Não perca Essa oportunidade De ter o seu emprego Através da agência Do trabalhador Muito bem Está aí o prefeito Falando E todo dia A gente fala aqui Né Alessandra Está na casa De quatrocentas vagas Disponíveis Todos os dias Na agência Do trabalhador Aqui em Pucarana Quatrocentas e quinze Vagas Cadu Entre elas Tem aí Analista De recursos humanos Assistente Administrativo Auxiliar Odontológico Auxiliar de cobrança Auxiliar de cozinha Também tem Auxiliar de produção Para etiquetas Para borracha Para confecções Para frigorífico Para torno Tem auxiliar de saúde bucal Com registro No CRO Também tem vagas Para babá Biomédico Carpinteiro Garçom Mecânico de automóveis Motorista com CNHD Olha mais aqui Operador de máquinas Molas Pedreiro Promotor de vendas Servente Soldador Técnico ótico Vendedora Para loja Para ótica Vendedor Em loja De parafusos Vendedor Para consórcio Equipe de avicultura Estamparia Vendedor Para material De construção Telefonia Artesanato Vendedor externo E ainda tem Vagas Ainda continua Tendo aquelas vagas Para o hipermercado Para diversos cargos Tem vagas Para PCD Auxiliar de costura Assistente administrativa Auxiliar geral Gerente de negócios Também tem vagas Para hospital Auxiliar de cozinha Auxiliar de enfermagem Copeira Enfermeiro Estagiário de enfermagem Técnico em enfermagem E tem várias vagas Para área de costura E confecção Só para costureira Em série Tem dez vagas Tem duas vagas Para cortador Tem duas vagas Para auxiliar de costura Também tem vaga Para revisor de qualidade Profissional de engenharia Impressor de serigrafia Encarregado de serigrafia Acesse o blog Da noventa e oito www.noventa e oito E fim Apucarana .com.br Nós temos todas Só falei Algumas das vagas Disponíveis Para esta segunda-feira Mas no nosso blog A gente tem meia meia Tá bom? Sete horas Trinta ou minutos Então corra De repente Você está desempregado Que é uma oportunidade Entre em contato Com a agência do trabalhador Aqui de Apucarana A gente já vai falar Da Covid-19 Só passar alguns recadinhos Rápidos que já chegaram Aqui pra gente Bom dia Pede pessoal da prefeitura Fazer a podagem Desse mato Aqui no Jardim Primavera Onde vai ser o futuro postinho O mato está muito alto Moro bem em frente O mato está tomando conta Quem mais aqui? Bom dia Sou motorista de aplicativo É chato falar de novo Mas as refinarias de combustível Abaixaram o preço do combustível Trabalhei fim de semana todo Peguei em viagem Pra Londrina Arapongas e Califórnia Os postos abaixou O preço da gasolina e diesel Por que Apucarana não abaixou? Quando aumenta na refinaria Eles aumentam no mesmo dia Para baixar em Apucarana Demora um mês Apucarana sendo Apucarana Abraço Adoro o programa de vocês É a Sil Quem mandou aqui pra gente Esse recado Pois é Sil Esse negócio do combustível Que é Apucarana A gente não sabe mais O que fazer O que falar Mas é engraçado Porque teve essa redução Na sexta-feira né Mas os postos aí aumentaram Por exemplo Aumentou Asfalto Vamos tentar saber também Ronaldo Muito obrigado É verdade O Abastecir Tá 580 A gasolina Rapaz Tá caro Tá bravo Tá bravo Abastecer Aqui Apucarana E aquele costume Do brasileiro né Do jeitinho brasileiro Quando aumenta Parece que não cai mais né Pois é Aumenta o valor de tudo Parece que não volta Ao preço De antes E tal Subiu a gasolina Subiu os combustíveis No geral Vamos ver daqui uns dias Que o dólar Vem caindo Essa mudança Que teve aí No aumento Dos combustíveis O dólar Tava na casa Dos 5,70 5,80 O dólar Tá na casa Dos 5,30 5,40 E você vê Que não diminuiu O valor do gás Tá aí na casa Dos 95 reais 90 reais Enfim A gente torce Pra que diminua né Tanto o valor do gás Quanto o valor Dos combustíveis Também Porque tá De complicada A situação Tá difícil Pois é Vamos torcer Pra que abaixe Esse preço Que é Apucarana Porque realmente É lamentável A gente vê cidades Próximas aqui Com preço baixo Mas Apucarana Insiste em manter O preço alto E quando baixa Na refinaria Parece que Apucarana Sobe Vai o oposto Do que tá acontecendo Na região Pra gente fechar aqui Tivemos um questionamento De um ouvinte Lá de Arapongas Né Bom dia Queria saber Se Arapongas Acabou com o vídeo Mais uma vez Aquele campo Na rua Tinguassu Próximo ao Max Lotado Uma 150 pessoas Ou mais Pois é A gente teve O decreto do governador Que iria até O dia primeiro Né Na sexta-feira À tarde Dia 30 Ele prorrogou O decreto Até o dia 15 Então todas as normas Do decreto Que já havia Sendo seguidas Alguns municípios Estão seguindo Por exemplo Apucarana Tá seguindo O decreto do estado Não pode ter futebol Então não tá tendo Fiscalização É Onde tá a fiscalização Aonde tá Porque daí O pessoal cobra da gente Pô traz a informação A gente vai em busca Da informação A informação que a gente tem É essa Não pode ter Futebol Mas aí se tá rolando Cadê a fiscalização Quem tá fiscalizando Aí Ah é A polícia militar Tem que fazer Porque o decreto é estadual Mas peraí Polícia militar Também tem coisa mais importante Pra fazer do que Ficar vigiando Quem quer bater bola Aí Não sou nada Eu tô louco Pra bater uma bola Confesso aqui Os caras me chamam Pra jogar Mas eu não tenho coragem Não posso Não tem como Mas libera então Se tá desse jeito Libera Tá liberando pra tanta coisa Lá em Curitiba Tá tendo jogo Aí o governo do estado Permite pra Curitiba Mas não permite Pra outras cidades Né Então tá complicado Essa questão aí Da não fiscalização Porque se é pra ter Libere Se não é pra ter Que fiscalize Mas que não jogue tudo Em cima de uma De uma instituição E as empresas Interessadas Era pra entrar No site do DR Pra entrar em contato Com o DR E pelo jeito Não apareceu Nenhuma empresa Porque o Nordeste Já havia A Expressão Nordeste Já havia Dito que não iria Mais operar essa linha Essa daqui Se eu não me engano Faxinal A Rosário do Ivaí Alguma coisa assim Também naquele trecho Então o DR Acho que fez a concessão Abriu a concessão Pra alguma empresa Mas nenhuma empresa De repente quis operar Essa linha Aí chegou mais uma Aqui Chega no meu particular Por favor Fala aí pro pessoal Que vai com seu animal De estimação Pro espaço das feiras Levarem sacolinhas Porque os bichinhos Fazem suas artes ali E a gente não tem culpa Mas o dono tem É você que gosta É você que gosta de passar Seu animalzinho de estimação Por favor Tem que ter um pouco Mais de respeito Com as outras pessoas Também né Outro dia eu vi no jabuti Uma senhora fazendo isso O cachorrinho dela Queria fazer ali O serviço dele Ela tava com a sacolinha Pra colher ali E não deixar sujeira Se todos fizessem isso E quer saber Bom dia cidade Sete e trinta e oito Os dados acumulados Do monitoramento da doença Mostram que o estado do Paraná Soma agora novecentos e quarenta e oito mil Cento e setenta e um casos confirmados Vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e seis óbitos E o número de recuperados Está em seiscentos e oitenta e um mil trezentos e vinte e quatro Equivalente a setenta por cento do total Taxa de ocupação de leitos Segundo a CESA O taxa de ocupação de UTI adulto Aqui no estado do Paraná É de noventa e três por cento Enfermaria adulto Taxa de ocupação de sessenta e oito por cento UTI pediátrica Taxa de ocupação de trinta e seis por cento Enfermaria pediátrica Taxa de ocupação de vinte e quatro por cento Número de vacinados Um milhão setecentos e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e nove pessoas Já receberam a primeira dose da vacina aqui no estado do Paraná Novecentos e noventa e nove mil Seiscentas e oitenta e cinco pessoas Já receberam a segunda dose Da vacina contra a covid-dezenove Aqui no estado do Paraná Os números do seu município estão disponíveis No site saúde ponto pr ponto gov Sete horas trinta e nove minutos E Arapongas Alessandra Como estão os números da covid? Trinta e quatro novos casos registrados Trinta e um curados E três óbitos no município de Arapongas Agora totaliza Catorze mil novecentos e noventa e dois casos Dos quais Catorze mil trezentos e oitenta e um Noventa e cinco vírgula nove por cento Estão curados Duzentos e trinta e sete ainda estão com a doença Infelizmente trezentos e setenta e quatro Vieram a óbito Esses últimos casos confirmados Vinte e dois são do sexo feminino Com idades entre quatro e sessenta anos E o restante dos pacientes Do sexo masculino Com idades entre três e setenta e oito anos Ocupação hospitalar SUS Primeiramente a gente começa trazendo aqui É setenta e cinco por cento Dos sessenta leitos de UTI E sessenta e sete por cento Dos quarenta leitos de enfermaria E no privado tem três pacientes Internados em UTI E um paciente no leito de enfermaria Na cidade de Arapongas Sete horas quarenta minutos Vindo pra Pucarana Autaquia Municipal de Saúde Confirmou mais trinta e quatro casos De covid-dezenove ontem São nove mil novecentos e vinte e quatro Diagnósticos positivos pro coronavírus Sem um óbito registrado O município segue com duzentos e cinquenta e nove Mortes provocadas pela doença Os novos resultados que vieram do LACEN São de quinze homens com idades entre dezoito e sessenta e cinco anos E dezenove mulheres com idades entre nove e oitenta e seis anos Todos em isolamento domiciliar O número de recuperados aqui em Arapongas Se mantém em oito mil novecentos e cinquenta e dois Quarenta e cinco pessoas estão internadas No Hospital da Providência Quatorze na UTI Trinta e um em leitos de enfermaria O município tem setecentos e treze casos ativos da doença Bem, o vacinômetro de Arapongas Não houve atualização desde o dia vinte e seis Então ele aponta Primeira dose Vinte e três mil e dezessete pessoas Segunda dose Dez mil oitocentas e cinquenta e três pessoas Aí você deve estar se perguntando Vai ter vacina hoje? Muito bem Hoje, segunda-feira A gente vai ter vacinação? Sim Lá no Instituto do RIM Para as pessoas, pacientes renais crônicos Das nove da manhã Às quatro da tarde A vacinação Lá no Instituto do RIM Para os pacientes renais crônicos Aqueles que fazem hemodiálise, diálise Então essas são as pessoas que estarão recebendo É a primeira dose da vacina No dia de hoje Tá bom? E como o Anderson Luiz já trouxe a informação O Paraná vai estar recebendo mais doses da vacina hoje Com certeza Na parte da tarde A gente vai estar aí Tendo a live do prefeito Pessoal da Altaquim Municipal de Saúde Passando um novo cronograma De vacinação aqui no nosso município Aí eu acabo de receber a informação aqui Deixa eu pegar a informação aqui Da maneira que me mandaram É... Esse decreto aí Tá meio confuso Diz o seguinte decreto Restaurantes, bares e lanchonetes Poderão funcionar todos os dias Das dez da manhã às onze da noite Com limitação de capacidade de cinquenta por cento Fora desse horário Será permitida apenas modalidade de entrega As academias de ginástica E demais estabelecimentos de práticas esportivas Individuais ou coletivas Estão autorizados a funcionar Das seis da manhã às dez da noite Com limitação de trinta por cento de ocupação Isso daqui me passaram Que tá no decreto É... Do último... Da última sexta-feira Né? E aí eu fui buscar contato Com a Secretaria de Esportes E me disseram que não Não pode ter prática de esporte coletivo na cidade Vamos buscar a resposta da maneira correta Pra trazer pra você o vinte noventa e oito Tá bom? Aí tão perguntando aqui mais uma vez Em relação à vacina Quem tá fazendo sessenta anos hoje? Gente, hoje a vacina é somente pra esse grupo Tá certo? Pessoas, pacientes renais, crônicos Hemodiálise e diálise Lá no Instituto do RIM As pessoas com sessenta anos A vacinação foi no sábado Então tem que aguardar Se você não tomou a vacina no sábado Tem que aguardar aí A próxima etapa pra vacinação Pra as pessoas de sessenta anos de idade Sete horas quarenta e três minutos Bom dia, cidade Notícia com seriedade Sete horas quarenta e três minutos Vamos aqui ao nosso giro de notícias Alessandra Gonçalves Bom, recadinho pra quem vai pra Maringá No dia de hoje, né? Ou nesta semana O trânsito na Avenida Erval em Maringá Sofrerá alterações durante uma semana A partir de hoje Por causa de uma obra da Companhia de Saneamento Do Paraná Sanepar A mudança será no trecho da Erval Entre a Rua Marechal Floriano E a Avenida Prudente de Moraes Com isso, a pista da esquerda Para quem segue sentido a Avenida Colombo Ficará interditada A Prefeitura informou que o trânsito Será desviado por ruas laterais O que fechará a quadra Da Rua Marechal Deodoro Entre a Rua Saldanha Marinho E a Avenida Erval A obra será feita das oito às dezoito horas Sendo permitido o acesso apenas De moradores da região E segundo a Prefeitura O serviço é para troca de tubulações antigas Da rede de esgoto, né? Que estão apresentando infiltrações Sete horas, quarenta e quatro minutos Anderson Manifestantes pró-Bolsonaro Se reuniram no sábado Dia do Trabalhador Aqui em Apucarana Na Praça Rio Barbosa Em favor às pautas Do governo Jair Bolsonaro Pela tarde Os apoiadores foram às ruas Para gritar em apoio ao presidente Pedir pelo voto impresso e auditável Além de rezarem pelo povo brasileiro Os manifestantes se mostraram Contra o Superior Tribunal Federal STF E saíram em carreata pela cidade Para André Romagnoli Um dos manifestantes Esse ato significa Muitas reivindicações necessárias ao país Abre aspas Queremos liberdade econômica Liberdade do trabalho E do trabalhador Apoio às reformas tributárias E administrativas Além de estarmos em prol Do presidente da república Para ele fazer essas reformas E conseguir fazer a diferença Fecha aspas Explicou André Romagnoli Um dos manifestantes Essa manifestação aconteceu Em várias regiões do Brasil Em várias cidades do Brasil Aqui em Apucarana Aconteceu na tarde do sábado Muito bem Sete horas quarenta e cinco minutos Ouvinte fez a reclamação Aqui já já a gente tenta Colocar imagem no ar Aqui do que estão fazendo Com os parquinhos O que fizeram com o parquinho Lá no Adriano Corrêa Esses novos parquinhos Que a prefeitura está instalando Já já a gente coloca Aqui na nossa transmissão Sete quarenta e seis Alessandra Bom, só pra gente relembrar aqui Que os trabalhadores informais E inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais Do Governo Federal Cade Único Nascidos em fevereiro Podem sacar A partir de hoje A primeira parcela Do auxílio emergencial O dinheiro havia sido depositado Nas contas Poupança digital da Caixa E isso no começo de abril Então hoje você pode tirar Esse dinheiro pessoal aí Então que faz aniversário No mês de fevereiro Uma outra informação Que eu quero trazer pra vocês Aqui começam no dia de hoje As inscrições para o processo seletivo De bolsas remanescentes Do programa Universidade Para Todos O ProUni Para o primeiro semestre Deste ano, ok? As inscrições Devem ser realizadas Exclusivamente Na página do ProUni Até as vinte e três horas E cinquenta e nove minutos De amanhã E o resultado será divulgado Na sexta-feira Então é rápido, tá gente? As bolsas remanescentes São aquelas não preenchidas No processo seletivo Nas duas chamadas regulares E também na lista de espera Do programa A disponibilidade dessas bolsas Ocorre por desistência Dos candidatos pré-selecionados Ou falta de documentação Por exemplo E o Ministério da Educação O MEC Ainda não divulgou Quais são as quantidades De vagas remanescentes Nesse semestre O ProUni ofereceu No total Mais de cento e sessenta E duas mil bolsas Então você que tentou Tentou aí Entrar nesse processo Do ProUni Não conseguiu Existem essas vagas Mas começa hoje Vai até amanhã O site é ProUniPortal.mec.gov.br Sete horas Quarenta e sete minutos Anderson Vamos para São Paulo O prefeito de São Paulo Bruno Covas Decidiu se licenciar Por trinta dias do cargo Para dar continuidade Ao tratamento Que enfrenta Contra um câncer No sistema digestivo A licença foi anunciada Pelo próprio Bruno Covas Ontem Comunicado publicado Nas redes sociais Ele disse o seguinte Nesses últimos meses A vida tem me apresentado Aí enormes desafios Tenho procurado Enfrentá-los com fé Cabeça erguida E com muita determinação Nesse momento Com muita força e foco Que preciso colocar Na minha saúde Fica incompatível O exercício responsável De minhas funções Como prefeito de São Paulo Por isso Vou solicitar A Câmara de Vereadores Uma licença do cargo Pelo período de trinta dias Para me dedicar integralmente A minha recuperação Fecha aspas Segundo o médico Do Bruno Covas O Davi Uip Que acompanha O tratamento do prefeito Lá no Hospital Sírio-Libanês No centro de São Paulo O Covas foi internado Novamente ontem À tarde Para dar continuidade Ao tratamento Da doença Que ele enfrenta Com a decisão O vice-prefeito da cidade Ricardo Nunes Deve assumir a gestão Da cidade Assim que a Câmara Municipal de São Paulo Autorizar O pedido de licenciamento Do prefeito Será enviado hoje Aos vereadores E o Bruno Covas Já vem passando Uma barra Faz tempo Com problemas de saúde E recentemente Ele foi diagnosticado Com um novo tumor Agora ele está pedindo Resolveu se licenciar Do cargo de prefeito Para cuidar Integralmente A recuperação dele Muito bem Melhoras O prefeito de São Paulo Bruno Covas Pela recuperação Do Bruno Covas Que vem enfrentando Esse câncer Descobriu um novo tumor Enfim Melhoras para ele Sete horas Quarenta e nove minutos Já é possível Andres Colocar as imagens Do que fizeram No parquinho Do Adriano Correia Lá na nossa transmissão Não sei se é possível ainda Mas o ouvinte Está na bronca aqui Bom dia Quero fazer uma reclamação Tem um pessoal Tamanho de cavalo Estão quebrando os parquinhos Que a prefeitura Instalou no Adriano Correia E aí A prefeitura Vai lá e instala Os brinquedos Para as crianças Aí tem os marmanjos Que estão indo lá E estão quebrando Os parquinhos Na nossa transmissão Via Facebook Você já está vendo O que fizeram No parquinho Isso daí é dano Ao patrimônio público Se você souber Quem é a pessoa Que fez isso Denuncie Essa pessoa Pode responder aí Tá certo? É dano ao patrimônio público Onde é civil, né? A prefeitura Vai lá e instala O negócio Para a garotada Brincar, se divertir E o fanfarrão Vai lá e tem a capacidade De destruir É lamentável, né? Saber que tem pessoas Que fazem isso Com o bem público Ele esquece Que isso daí É dinheiro dele IPTU Que ele paga Tudo Quem faz isso Não paga, né? São os pais Não Isso aí é coisa De aborrecente Mas será que Será que é Aborrecente Ou será marmanjo mesmo? Os dois Pode ser dos dois Os dois E outra coisa Não é só Isso daí Eles Tudo bem Estragaram o brinquedo Mas uma outra coisa Que acontece muito É eles Entrarem dentro dos brinquedos Para ficarem fumando E bebendo E muitas vezes Muitas vezes Quebram Garrafas Dentro do brinquedo Aí você vai lá Levar o seu filho E quando chega lá Muitas vezes Você tem que varrer Dar uma limpada Porque eles ficam Consumindo lá Bebida alcoólica E tudo nos parquinhos Na noite E largam toda a sujeira Isso acontece muito No parquinho ali Do Afonso Camargo Que a gente De vez em quando A gente tem que Catar a vassoura E lá passar um pano Uma vez Nós retiramos Quatro caixas De garrafas De bebidas Que estavam ali Jogadas No entorno do parquinho É para as crianças Não é para os adolescentes E ou para os marmanjos Vamos ter mais consciência Lamentável Sete horas Cinquenta e um minutos Bom dia cidade Um jornal moderno E bem informado Sete horas cinquenta e um minutos Começa hoje E segue até o dia treze A novena de Nossa Senhora de Fátima Lá no núcleo João Paulo E o padre Laércio Faz o convite pra você Não só do núcleo João Paulo Mas você que é devoto De Nossa Senhora de Fátima Bom dia padre Laércio Bom dia Cadu Bom dia ouvinte da noventa e oito FM Isso mesmo Cadu Nós aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima Do núcleo João Paulo Aqui em Apucarana Estamos em festa Festa religiosa E hoje iniciamos a nossa novena Às dezenove e trinta horas Hoje teremos aqui a presença do padre Oscar Que irá presidir a novena e missa E no decorrer da semana Seguiremos com a novena Amanhã o padre Nelson Quarta o padre Rui Quinta o nosso bispo Dom Carlos E assim por diante Cada dia um padre estará aqui conosco Isso tudo Cadu Para em vista da nossa preparação E celebrarmos com muita fé e fervor O dia de Nossa Senhora de Fátima O dia treze de maio Que é o dia dela Então esta novena é para esta nossa preparação Quero convidar então Cadu O povo aqui da comunidade Na paróquia Nossa Senhora de Rosário de Fátima Para participar Você também que é devoto de Nossa Senhora de Fátima E quer participar da novena e missa Venha Lembrando que aqui nós seguimos Todas as normas de segurança exigidas Pelas autoridades sanitárias Tá bom? Com o uso de máscara Distanciamento social Álcool gel Tá bem? Então venham Porque a igreja não oferece risco Para a vida de ninguém Aqui nós nos cuidamos Bonito Tá certo? Também Cadu Nós temos Uma macarronada Drive Drive-thru Tá bom? A comunidade Aqui nós estamos vendendo Esse cartão Custa vinte e cinco reais Essa macarronada Será servida O dia dezesseis de maio Antes então Da macarronada Nós vamos ter Às dez horas da manhã O dia dezesseis A Santa Missa E após a missa Uma carreata Aqui pelas ruas dos bairros Da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima Terminando a carreata Passaremos em frente À igreja Para a bênção dos carros E passaremos em seguida Em frente ao salão paroquial Para pegar o macarrão Tá certo? Um macarrão delicioso Quero também Agradecer a esta comunidade Nossa Senhora de Fátima Esse povo muito carinhoso Um povo muito generoso Que sempre está Com o coração aberto Para partilhar E no dia dezesseis Aqui na paróquia Nós vamos fazer Uma coleta de alimentos Passando por todas as ruas Dos bairros Aqui da nossa paróquia Recolhendo alimentos Para distribuir Para as famílias Que nós cuidamos As famílias necessitadas Aqui de nossa paróquia Tá bom? Então Um grande abraço A todos Cadu Obrigado pela oportunidade E hoje com muita fé Às Dezenove e trinta horas Santa Missa E novena Aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima Um grande abraço Que Deus abençoe Todos os ouvintes Da noventa e oito FM Amém Padre de todos nós Então começa hoje Segue até o dia treze A novena De Nossa Senhora Em louvor A Nossa Senhora de Fátima Lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima No núcleo João Paulo Você que é do núcleo João Paulo Dos bairros adjacentes E você que é devoto De Nossa Senhora de Fátima É convidado Então hoje o Padre Oscar Vai estar celebrando lá A partir das sete e meia Da noite E na quinta-feira A gente tem a presença Do bispo Dom Carlos Também lá no núcleo João Paulo Sete horas Cinquenta e cinco minutos Cotação do mercado econômico Oferecimento Empório, estampo, tecidos e malhas Faltando aí cinco Para as oito dólares Teve alta de um ponto E setenta e nove por cento Na última sexta-feira E começa a semana Valendo cinco e quarenta e três Euro teve alta de zero ponto Noventa e um por cento Começa a semana Valendo seis e cinquenta e três Bovespa teve queda De zero ponto noventa e oito por cento Começa a semana Com cento e dezoito mil Oitocentos e noventa e três pontos Bitcoins tiveram alta De zero ponto E oitenta e nove por cento Começam a semana Cotados a trezentos e vinte mil Quinhentos e quarenta e dois reais Cotação de mercado Tem um oferecimento Da Emporio Estamp Atenção bonezeiros Investe em mim E também você fabricante de camisetas Aposta tudo em mim Neste mês de abril Tem promoção exclusiva Na Emporio Estamp Preços imperdíveis No pagamento à vista Em telas para bonés Microfibra e viés de algodão Mas corra Essa promoção é válida Somente neste mês de abril Ou enquanto durar o estoque Emporio Estamp Venda para o atacado E varejo Rua Jornalista Canela Balte trinta e um Bom dia cidade Notícia do esporte Patrocínio Expresso Paloma Excursões E Emporio Estamp Sete horas cinquenta e seis minutos Anderson Santos A bola está contigo É isso aí Vamos cantar a vinheta Por favor novamente Alessandra Faz a vinheta Esporte Obrigado Vamos fazer uma A cada time Agora vamos falar do Flamengo Flamengo É boa Gostei Dá para a gente trabalhar isso aí Gostei Reta final já dos campeonatos estaduais Gente boa Ontem vamos começar pelo Campeonato Paulista Tivemos jogos aqui do Campeonato Paulista Tivemos Ituano 2 Ponte Preta 1 Tivemos também o Santo André Enfrentando o Palmeiras E o Palmeiras vive O Palmeiras expira O Palmeiras venceu Santo André Na noite de ontem Lá no Canindé E ganhou sobrevida No Campeonato Paulista Ajudado pelo Guarani Que bateu o Novo Horizontino Concorrente direto do Verdão Por vaga nas quartas de final Gustavo Scarpa Ainda no primeiro tempo Fez o gol da vitória De uma equipe novamente formada Por uma maioria de garotos Saídos das categorias de base Com a vitória O Palmeiras foi a quinze pontos Ainda na terceira colocação Do Grupo C Agora três pontos Atrás do Novo Horizontino Que perdeu para o Guarani Faltando aí duas rodadas Para o término da fase de grupos O Palmeiras tem chances concretas De tomar o segundo lugar E passar as quartas de final Já o Santo André Segue com apenas sete pontos Em terceiro no Grupo A A frente do Botafogo No saldo de gols E ameaçado de rebaixamento O Palmeiras que até então Estava sendo aí cotado Como um sério candidato A não ganhar a classificação A não ser classificado No Campeonato Paulista Agora já está vislumbrando Uma classificação E tem chances De se classificar no Paulistão O Palmeiras volta a campo Amanhã pela Libertadores Às nove e meia da noite Visita o Defensa e Justiça Lá na Argentina E a Maratona não para Dois dias depois Na quinta Encaro o clássico Contra o Santos Pelo Paulistão No mesmo dia O Santo André Time que o Palmeiras jogou ontem Enfrentou o Mirassol Novamente no Canindé Palmeiras jogou ontem Vai jogar terça-feira E vai jogar o clássico Contra o Santos Que eu creio que Contra o Santos Vai com o time reserva novamente Ou vai com o Mistão Os garotos da base São Paulo Vamos falar do São Paulo Clássico São Paulo e Corinthians Ou Corinthians e São Paulo Em um jogo quente Nos minutos finais Corinthians e São Paulo Empataram por dois a dois ontem Lá na Neoquímica Arena Partida válida Pela décima rodada do Paulistão No gol de pênalti Marcado por Luciano Aos cinquenta minutos Do segundo tempo Impede a derrota Do Tricolor Mas não é o bastante Para acabar com o tabu Lá em Itaquera O Timão segue sem perder Para o rival Desde a inauguração do estádio Agora são dez vitórias E quatro empates O Miranda abriu o placar Luan empatou Com um golaço E o Gustavo Mosquito Chegou a colocar os corintianos Em vantagem Aos trinta e dois minutos Da etapa final O Corinthians Contava com uma vitória Para amenizar a pressão Sobre o técnico Wagner Mancini E o elenco Nos últimos dias Torcedores protestaram No CT Joaquim Grava Contra as más atuações Da equipe Bom, o Timão Lidera o grupo A Com vinte e dois pontos Já classificado Do outro lado São Paulo Apostava na grande fase Para acabar com o tabu Na casa do rival Mas saiu da arena Com o fim Da série De oito vitórias consecutivas O Tricolor tem vinte e seis Em primeiro do grupo B Também já garantido aí Na fase do mata-mata Então esse tabu continua São quatorze jogos Desde dois mil e quatorze São dez vitórias E quatro empates Lá em Itaquera O São Paulo ainda não conseguiu Vencer o Corinthians Lá em Itaquera Caiu no Itaquera Já era Como diz uma frase aí Dos corintianos Um outro jogo Que tivemos ontem Mas tem outra fase Caiu em Itaquera O VAR opera O VAR opera Mas o VAR O VAR não está tão amigo Mais do Corinthians Quando era antigamente Os juízes eram Agora o VAR Acho que não tem mais Essa amizade toda Com o Corinthians Aliás o Luan ontem Fez um golaço E depois ele fez um gol De Luan quando era do Grêmio Aí depois ele perdeu o gol Sendo o Luan do Corinthians Aquele gol que ele perdeu Não tinha como perder Aquele gol Mas perdeu Vai pro Corinthians Acaba a carreira Tem jeito Vamos lá Vamos falar de um outro jogo ontem Que chamou a atenção Foi o jogo do Guarani O que poderia ser Uma noite de festa Pro Guarani Terminou em tensão Lá no Brinco de Ouro Da Princesa Após o Guarani Vencer o Novo Horizontino Por 2 a 1 Dar um passo importante Pra buscar a classificação Às quartas de final Dois jogadores Da própria equipe Brigaram e acabaram expulsos A confusão envolveu O lateral esquerdo Bidu E o volante Rodrigo Andrade Os jogadores já haviam Discutido minutos antes Após o lateral Errar uma saída de bola O Guarani Conseguiu cortar o lance E Rodrigo Andrade Cobrou o Bidu Bom, aí Assim que o árbitro Apitou o final de jogo Trocaram socos ainda No gramado E acabaram recebendo O cartão vermelho Imediatamente A briga aconteceu Depois de um fim De jogo dramático O Guarani vencia Por 2 a 0 Até os 43 minutos Mas viu o Novo Horizontino Diminuir E depois ser um pênalti Desperdiçado Aos 40 minutos Aos 49 minutos Do jogo Bom, olha só Coincidência ou não Esses dois São os atletas Mais indisciplinados Do Guarani Até aqui na competição E voltavam de uma suspensão Justamente nessa rodada Com o cartão vermelho Bidu e Rodrigo Andrade Vão ficar fora do clássico Contra a Ponte Preta Marcado para quarta-feira Às 9 da noite No Moisés Lucarelli Os dois são os únicos Desfalques do time Por suspensão Aí a diretoria também Tem que fazer alguma coisa Os dois já voltavam De um desfalque São os dois atletas Mais indisciplinados Trocaram sucos No jogo ontem E ainda por cima Vai ter um clássico Contra a Ponte Preta O principal rival Do Guarani E eles não vão jogar Porque foram expulsos Porque brigaram Vamos continuar então A gente continua Com uma outra Uma outra confusão Que teve Num outro Numa outra partida Num outro clássico Não é tão clássico assim Mas é um jogo tradicional Lá naquela região Cruzeiro e América Mineiro Teve confusão No final do clássico Válido aí Pelas semifinais Do Campeonato Mineiro Já no túnel Em direção aos vestiários Americanos e cruzeirenses Se desentenderam Dando início A uma confusão generalizada Seguranças dos dois clubes E do Mineirão Foram acionados Para impedir Que a situação Ficasse ainda mais complicada Jogadores Dirigentes E equipes de staff Discutiram E trocaram empurrões Reflexo dos ânimos Aflorados Durante a partida Entre Cruzeiro E América Mineiro Ontem Em um dado momento Da discussão O atacante Marcelo Moreno Direcionou palavras Ao técnico Lisca Ele disse o seguinte Ô Lisca Vai ter volta Respeita a gente Ao longo de toda a partida Foi possível observar Que o clima Não era dos melhores Entre os dois times Lisca Que é o técnico Do América Se mostrou muito irritado Com o banco de reservas Do Cruzeiro Inclusive comemorando O primeiro dos dois gols De sua equipe Na direção dos adversários Não foi possível observar O que deu início A confusão Após o apito final Mas depois de alguns minutos Os ânimos foram acalmados E as duas equipes Partiram para os respectivos vestiários Sem maiores problemas Foi possível ver Os dois presidentes Tentando apartar a situação Os dois times voltam A se enfrentar No próximo domingo Às quatro da tarde No Independência E por conta da vitória Por dois a um de virada Ontem O América Mineiro Pode até perder Por um gol de diferença Para garantir a vaga Na grande final Do campeonato mineiro É reta final já Reta final Dos campeonatos estaduais Tivemos campeonato carioca Fluminense um Portuguesa um Botafogo zero Nova Iguaçu zero Quando a gente tiver mais tempo O Cadu Freitas vai explicar Como funciona o campeonato carioca Que ninguém entende Ninguém entende Que eu vou saber Eu não Campeonato gaúcho Juventude venceu internacional Juventude saindo aí na frente Para a final Juventude um internacional zero Os dois times voltam a se enfrentar Caxias um Grêmio dois As semifinais aí do campeonato gaúcho Também tivemos ontem Jogos do campeonato paranaense Tivemos Jogos do campeonato paranaense Eu estou aqui na letra C Ainda já já Eu chego na letra P Aqui Paranaense Tivemos Toledo um Operário zero Cianorte zero Maringá um Jogos de ontem Aqui do paranaense Dois mil e vinte e um Aliás também com Uma maneira também bem Bem peculiar aí Esse campeonato paranaense Quase ali com o campeonato carioca Mas do carioca ninguém tira né É incrível Não dá pra entender nada E todo ano muda o campeonato carioca Vamos ter jogos hoje também Vamos ter campeonato paulista Inter de Limeira Inter de Limeira e São Caetano Eita louco Inter de Limeira e São Caetano Vamos ter também Mirasol e Ferroviária E Botafogo e São Bento Jogos do campeonato paulista No dia de hoje São os fatos aí que chamam a atenção Cadu Freitas Lembrando que hoje também temos Campeonato paranaense Paraná e Rio Branco Às quatro da tarde Azuris e Atlético Paranaense Também às quatro da tarde Cascavel e Londrina Às dezoito horas E Curitiba e Cascavel Também às oito horas da noite Muito bem Ontem tivemos Fórmula 1 E Lewis Hamilton Desempatou o placar de vitórias Com Max Verstappen Nesse princípio de temporada 2021 E conquistou o triunfo do GP de Portugal Com performance vigorosa Ao longo de todas as sessenta e seis voltas da corrida O heptacampeão do mundo Travou uma boa disputa Com seu maior oponente No começo da disputa Mas deixou pra trás Não somente o Verstappen Mas também Botas Para levar a segunda vitória do ano E nada mais Nada menos Que a nonagésima Sétima vitória Da carreira Então o Hamilton Vencendo mais uma ontem Pela Fórmula 1 Mundo afora Ó Teve campeonato brasileiro feminino Deixa eu falar Deixa eu falar Porque o resultado é importante O Santos venceu o Corinthians É Gols de Ketlin e Brenna Então aí o Santos venceu o Corinthians E segue líder do campeonato Hoje tem Palmeiras e Grêmio Às oito horas da noite Caso o Palmeiras vença o Grêmio O Palmeiras assume a ponta Roland Garros Deve ter até cinco mil torcedores Nas arquibancadas A partir das quartas de final do torneio Segundo Jean-Michel Blanker Ministro do Esporte da França O torneio Um dos quatro do Grand Slam Começa no próximo dia trinta Bom Lá na Inglaterra A gente teve confusão Torcedores do Manchester United É Invadiram o Woodstraff Horas antes da partida Invadiram o que? Old Trafford É Ah O inglês sai em dia É hora antes da partida Contra o Liverpool Inclusive O clássico adiado Poderia dar o título Ante-espada ao Manchester City Que fez dois a zero No Crystal Palace No sábado E seria campeão Caso o United fosse derrotado Os citizens Pegam agora o Chelsea Em casa Na próxima sexta-feira Lá na Espanha O Atlético de Madrid Venceu por dois a zero O Elchi E segue na liderança São dois pontos à frente Do Real Madrid Que bateu o Ossassuna Por dois a zero E Barcelona Que com dois de Messi Venceu Valencia Por três a dois De virada Na França O Lille venceu o Nice Por dois a zero E segue na liderança Na cola está o Paris Saint-Germain Que tem um ponto a menos E venceu o Lens Por dois a um Neymar comandou a vitória Marcou um gol E deu uma assistência Para Marquinhos Na Alemanha A final da Copa da Alemanha Será disputada Entre Borussia e Dortmund Golhou o Raul Stenkel Gostou dessa? Raul Stenkel Essa foi sensacional Por cinco a zero E o Red Bull Leipzig Venceu o Werder Bremer Por dois a um A decisão está marcada Por dia treze Lá em Berlim E na Itália Quatro rodadas do fim A Internazionale Conquistou seu primeiro título Da série A Deste ano Desde dois mil e dez Depois do empate Da Atalanta Com o Suassolo Por um a um No sábado A equipe de Milão Já havia vencido O Crotone Por dois a zero E agora tem treze pontos de vantagem Atalanta Juventus E Milan Completam O G4 Isso aí A gente fala de futebol Porque é o que está acontecendo No momento Mas assim que outros esportes Começarem a serem retomados E tal A gente vai estar falando Sobre outros esportes E quem sabe a gente não traz aqui Nesse momento do esporte Os nomes aqui da nossa cidade Para a gente poder entrevistar O pessoal Das lutas Galera do basquete Pessoal aí também Do motocross Do kartcross Enfim Para a gente apresentar Para essa cidade toda Os talentos Da nossa cidade E também da nossa região Oito horas Oito minutos O momento do esporte Fica por aqui Lembrando ainda Você que não fez sua inscrição Para a corrida da Unimed Última semana Lá na Dias Couros Tá certo? Dá tempo que você Fazer sua inscrição Para a Unimed Corrida da Unimed De cinquenta anos Aí comemoração Da Unimed E a corrida Que vai estar acontecendo Corrida virtual Tá certo? Percurso de cinco Dez Vinte e um E cinquenta Quilômetros Que é o que Alessandra Gonçalves Vai fazer Ela se inscreveu Na de cinquenta Quilômetros Também Muito bem Eu só acredito Quanto tempo tem Para andar Esses cinquenta Quilômetros Um ano inteiro Uma vida Uma vida Oito horas Nove minutos Você ouviu As notícias do esporte Aqui no Bom Dia Cidade Oferecimento Expresso Paloma Excursões Bom Dia Cidade Ah, tia Maria Tia Maria sempre sabe de tudo Ela tá me falando aqui Que tem comprado Nas lojas M&M Sem precisar sair de casa Diz que baixou O aplicativo Da lojas M&M E comprou por lá Semana passada Ela decidiu usar o site Lojas M&M Ponto com Agora Tá dizendo que vai Comprar pelo WhatsApp E ainda pagar no carnê Eu preciso aproveitar Para escolher E comprar uma TV nova Nas lojas M&M Lojas M&M Você e a sua saúde São fundamentais Grandes ofertas Farmácia Saúde Leite Neslac Comfort De trinta e nove Quarenta e cinco Por trinta e três E cinquenta e cinco Baby Med Pomada Quarenta e cinco gramas De dez e cinquenta Por cinco e noventa e cinco Cebion Um grama Sabor laranja Com dez comprimidos Quinze e cinquenta e oito Faça seus pedidos Pelo telefone Três quatro dois dois Dezenove e dezoito Ou pelo WhatsApp Nove 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 zero cinco Oito quatro oito cinco Farmácia Saúde Ferragens e Cia Construindo sonhos E a hora certa Oito horas dez minutos Bom dia Construir e reformar Tudo em um só lugar Ferragens e Cia Em maio A Ferragens e Cia Vai sortear uma caixa Repleta de ferramentas Para facilitar o seu dia a dia De trabalho Para participar Basta seguir o perfil Da Ferragens e Cia No Instagram Seu amor vai sempre me confortar Me ensinou a crescer sem medo E que o mais importante são as pessoas E não as coisas Mãe, saber que você está do meu lado Mesmo quando estamos distantes É o que faz de você minha maior lição de amor Uma homenagem do Condor A quem vive no nosso coração Feliz Dia das Mães Informação Bom dia Cidade Entretenimento Bom dia Cidade A notícia do jeito que ela é Bom dia Cidade Oito horas onze minutos Bom dia Cidade vai ficando por aqui Antes uma informação que chega pra gente Nesse momento É um acidente de trânsito No início da Avenida Cristiano Cusman Então atenção motoristas Ao que tudo indica Que a informação que o ouvinte passou pra gente É de um atropelamento Então aí o pessoal do atendimento médico Já foi acionado Então você motorista Que vai passar pela Cristiano Cusman Muita atenção É esse atropelamento Que aconteceu instantes atrás Aí no início da Avenida Cristiano Cusman O Anderson volta daqui a pouco Ao meio dia né Anderson Com a playlist noventa e oito Primeira edição da semana Em aguardo todo mundo A Alessandra continua até o meio dia Né Ale Isso mesmo Vamos trazer aí o nosso Bom Dia noventa e oito Pra gente se animar um pouquinho Nesse início de semana Valeu Bom dia Bom trabalho pra todo mundo Bom início de semana Fique com Deus Amanhã às sete da manhã Nos falamos com Bom Dia Cidade Você ouviu O Bom Dia Cidade De segunda a sábado Das seis e cinquenta Às oito horas